Olá, pessoal! Muito bem-vindo, muito bem-vindo a você aí no canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tá tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam super bem. Bom, hoje o vídeo é pra uma inscrita que pediu, se eu não me engano, acho que é a Meirelle Novaes. Ela queria saber se a candidíase tem relação com a artrite reumatoide. A gente tem muita dúvida, né, gente? Será que isso tem a ver com a artrite reumatoide? O que eu tô sentindo tem a ver com a artrite reumatoide? Então, a cabeça da gente vira um turbilhão. Então, vamos assistir o vídeo até o final? Será que a artrite reumatoide tem relação com a candidíase? Aí eu volto no final pra gente compartilhar e conversar mais informações. Então, bora lá pro vídeo? Bora lá! Hoje a dúvida é da nossa inscrita Meirelle Novaes, que ela quer saber se a candidíase tem relação com a artrite. Então, que tal a gente falar sobre a artrite fúngica? Você já ouviu falar sobre essa artrite? Então, vamos lá falar mais detalhadamente. A artrite fúngica é também conhecida como artrite micótica. Ela é um distúrbio muito raro. Ela ocorre devido a um tipo invasivo de fungo que pode afetar os tecidos, as articulações e ossos. Uma ou várias articulações podem ser afetadas por essas condições. E essa condição geralmente afeta as grandes articulações que suportam peso, particularmente os joelhos. Em alguns casos, a infecção fúngica também pode se espalhar através de uma infecção causada a algum outro órgão do corpo, como os pulmões, que pioram gradualmente. As articulações mais comunentes, ou seja, mais afetadas, são as grandes articulações do corpo. As pessoas que viajam muito ou vivem em áreas edêmicas e aqueles que têm um sistema imunológico fraco são os mais professores a sofrer da artrite fúngica. Quais os fatores de risco da artrite fúngica? São a criptococose, a candidise, a esporotricose, blastomicose, estoplamose e a cocidiomicose. Bem complicados os nomes, mas é sempre bom saber. Quais os sinais e sintomas da artrite fúngica? Dor nas articulações, inchaço da articulação, artrite, inchaço dos pés, pernas e tornozelos, febre, rigidez nas articulações também pode ser experimentada, causada. O tratamento dessa artrite fúngica? Bom, geralmente se constreta na cura da infecção. As drogas antifúgicas são úteis no tratamento da artrite fúngica. Os antifúgicos podem incluir a anfotericina B, a hitraconazol, a cetoconazol e o fluconazol. As investigações relacionadas a essas artrite fúngicas são os testes de anticorpos positivos para a doença, no caso os exames. Biópsia sinovial mostrando fungo, cultura do fluido articular que cresce o fungo e o raio-x que conjunto mostrando as alterações articulares. Então, é isso aí que acaba tendo em relação também à candidíase que era a dúvida da Meriele Novaes. Espero muito ter tirado essa dúvida. Se você não sabia, nunca ouviu falar sobre artrite fúngica, coloca aqui. Ela também é conhecida como micótica. Então, se você não sabia, deixa aqui nos comentários, já ouviu falar. Se você tem mais informações, compartilha com a gente. Vai lá no nosso grupo no WhatsApp, está tudo aqui o link do grupo, do grupo também no Facebook, Instagram, enfim. Vamos compartilhar as redes sociais do artrite para pessoas como a gente que buscam mais informações sobre essas doenças autoimune. Até o próximo artrite hematóide. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! E aí, gente? Gostaram do vídeo? A Meriele aí? May? Acho que é Meriele o nome dela. Conseguiu tirar sua dúvida? Tem muito a ver com artrite fúngica, né? que ela tem relação com a candidíase, né? Espero muito aí que você tenha conseguido tirar... Estou vendo, gente, estou olhando para cá porque eu estou vendo aqui os e-mails. Espero que você tenha conseguido... Gente, desculpa o reflexo, tá? Da câmera. Espero que você tenha conseguido tirar aí a sua dúvida em relação na candidíase, se tem relação com artrite. Tem sim uma relação porque tem aí artrite fúngica, né? É cada coisa, né, gente? Que a gente acaba descobrindo e acaba tendo, principalmente quando a gente está com alguma doença autoimune. Então, é sempre bom, assim como a Meriele queria saber, tirar a dúvida, né? Mas procura ver com o seu rematologista, tá, Meriele? Lembrando sempre, gente, que esse é um canal informativo, porque fica chato, né? Repetitivo, né? Mas eu quero lembrar sempre para que não tenha nenhuma confusão aí, tá? Não vai substituir sua medicação e nem a sua consulta ao rematologista. Procura levar essas informações para você estar dividindo aí com o seu rematologista. Gente, eu estou olhando aqui que eu estou ficando mais careca ainda. E aí, como que vocês estão, gente, das dores? Vocês estão super bem? Espero que vocês estejam super bem, tá? Espero mesmo, estou muito contente, o canal está crescendo. Vocês estão indo lá no grupo do WhatsApp, interagindo. Gente, o grupo do WhatsApp é uma maneira da gente desabafar com pessoas que passam pelo mesmo problema que a gente. Então, conversem, chorem, desabafem. É muito importante a gente que tem esse problema, a gente desabafar com alguém que entenda. Porque a gente já está porra aqui de críticas, né? Então, é sempre bom, né? E vamos ler, eu vou ler mais, mandar beijo, conversar, porque eu gosto muito de conversar com vocês. Quero mandar um beijo para Ivete Pe... Pe... Bariza. É isso, espero que eu esteja falando certo seu sobrenome, tá, Ivete? Beijo para você, Ivete. Ela está comentando aqui, acho que no remédio sobre o metotexato. Tudo que você precisa saber sobre o metotexato. Ela falou, faço uso semanal da injeção intramuscular. A farmácia que compro não tem mais. Gostou de saber onde posso encontrar a injeção de metotexato. Agradeço. Beijo, Ivete. Ivete, você tem que ver que sou reumatologista para você estar dando entrada como remédio de alto custo. Eu não sei como que chamem na sua cidade, cada cidade tem um nome, né? Mas na farmácia de alto custo é através do seu médico rematologista que ele vai fazer o pedido aí, onde você pode estar pegando gratuitamente, tá? Beijo para você. Depois você coloca nos comentários, tá, meu amor? Esses tipos de ficar comprando, a gente não tem condição, né, gente? É muito caro. A injeção que eu tomo da Limonbabe, eu pego gratuitamente através da farmácia de alto custo aqui da minha cidade. E pelas pesquisas que eu fiz, ela está custando, tem lugar que é 5 mil, 8 mil. E eu pego gratuitamente. Onde eu pego ela, ela tem que armazenar na geladeira. E eu levo na UBS, onde as enfermeiras lá aplicam em mim. E o metotexato eu tomo de comprimido. Beijo, Ivete. Deixa a gente aqui a par, tá, meu amor? Para a gente saber como que você está, tá bom? Gente, não ligue, eu estou com a garganta irritada. Vocês sabem que a artrite, ela afeta a garganta. Então, eu estou com uma garganta bastante irritada. É um grupo no WhatsApp. Quero mandar um beijo para a vida de Mary. Beijo, vida de Mary. Ela está comentando aqui no vídeo sobre, tudo sobre o prednisolona. Ela está perguntando, a prednisolona retém líquido? Será? Sim. Retém. Infelizmente, ela retém líquido, viu? Vida de Mary. É um dos efeitos colaterais da prednisolona. E a gente fica com cara de bolacha, o rosto gordo. Até que o meu não está ficando tanto. Porque eu estou fazendo, me exercitando e tomando muito suco detox. Principalmente água com limão é muito bom, viu gente? Vale a pena. Aí deu uma diminuída, mas eu ainda estou com uns papinhos. Olha, gente. Estou com uns papinhos aqui. Mais perto do bolachão que eu tinha, né? Bolachão não, broa. Beijo, vida de Mary. Beijo. Obrigada aí por estar participando. A gente sempre tem muitas dúvidas, né gente? Em relação a tanta, tanta, tanta coisa que a gente passa. Vou ler só mais dois para mandar beijo e dar tixau para todos vocês. Um bom dia, um beijo. Ela está falando bom dia aqui. A dona Fran, dona Fran. A senhora melhorou, do Dodó. E como que a senhora está? Está tudo bem? Ela está falando bom dia, Renata. Hoje, só agradecer a Deus por tudo e sua misericórdia. Desejo um ótimo... Ela está falando no feriado, semana passada, tá gente? É tantos comentários que eu vou lendo gradativamente. Para todos do canal, beijo. Beijo, dona Fran, que bom que a senhora está bem. Ficar com Deus, tá? Um beijo no seu coração. Sinta-se abraçada. Tá, meu amor? Vamos ver aqui mais. Mais um para me dar tixau. Tá, gente? Beijo para a minha querida Clarice Cabral. Beijo, Clarice. Posso chamar de Clarice? Ela falou beijo. Renata, Deus abençoe. Bom final de semana. Fiquei com Deus. Beijo, 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 beijo. Ela está comentando aqui no remédio. Todo remédio. O vídeo sobre efeitos colaterais dos corticoides. Beijo, Clarice. Fica com Deus, meu amor. Está tudo bem com você? Espero que esteja bem. Ai, gente, reflexo do negócio. Ninguém está conseguindo ver os meus olhos. Beijo para você. Então, é isso, pessoal. Fico muito contente. Eu vou lembrar agora vocês. Todo dia, segunda a sexta-feira, tem vídeo aqui no canal. Às oito da noite agora, tá? É um horário fixo. Para ficar tudo certinho. Para não ter confusão, tá? Então, de segunda a sexta, aqui no canal Artrite Rematóide, vídeos às oito da noite. Também tem o Facebook, a nossa página, nosso grupo no Facebook. Tem o Twitter, o grupo no WhatsApp e o Instagram, que eu estou muito contente que ele está crescendo mais. Vamos interagir, gente. Vamos desabafar, né? Porque não dá para ficar aguentando. Além da dor, ficar aguentando. Ficar ouvindo um monte de baboseira, né? Despeçosa aí. E é isso aí, gente. Amanhã eu volto com mais vídeos. Se você tem sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? Ou então, lá no grupo do WhatsApp, se você quiser, pode deixar lá também. Um beijo, fique com Deus. E eu volto amanhã às oito da noite. Não esqueça de compartilhar. De mostrar para quem tem problema também. É que a gente se ajuda, né? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Fui.